Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Bell Rock Fala pessoal, eu sou Rafa Nunes e eu estou aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Mano, a gente tá chegando aí a 1 milhão de inscritos, brincadeira A gente quer chegar a um dia Mas já se inscreve aí, dá essa moral Lembrando, cuponzinho de desconto Ah Rafa, eu só quero cupom Tem gente que é assim né mano Eu recomendo que você fique até o final que eu vou lançar a brava pra vocês hein Mas quem quiser cuponzinho Rafa Nunes aparecendo aqui magicamente E tá na descrição Outra coisa, me segue no Instagram, lá também eu posto novidades Cupons e tudo mais Aparecendo aqui basicamente com a mágica da edição Obrigado editor, coração pra ti Enfim galera, eu recebi mano, em clima de Natal Vocês podem ver aqui ó, luz piscando A decoração, tá vendo minha decoração aqui ó Aqui tem um Pikachu pendurado Aqui tem um Mr. Snowball Enfim A gente tá fazendo tudo aqui Pra adiantar videozinho e eu recebi essa caixa Da nossa querida Roxy mano Olha Eu fico muito feliz com caixa gente Mas enfim Vamos lá Ó, pra ver que eu não abri mano Ó Eu só tinha cortado com a tesoura o negócio Agora sim ó Enfim mano Eu adoro fazer Fazer unboxing principalmente da Roxy Ai, esse é de ferro Ó Como sempre, muito bem embalado Eu não sei o que que vem Ó, tá isso aqui mano Eu sei que eu ganhei uma caixa de stickers Ah mano, melhor Natal velho Melhor Natal Gente, isso aqui Pra quem não conhece Roxy é maravilhoso É uma caixa de stickers Energy Drink Daí aqui ó Pra vocês verem Ó Pera que vem um pouquinho amassado Ó Olha ó Conheça todos os sabores Vem Chiclet Battle Asset Tubes Lemon of Legends Bird Cake Pina Colada E gummy beer mano Vem exatamente assim ó Você pode inclusive dar de presente Ó Faz um kitzinho bonitinho de Natal Daí vocês falam Ah Rafa, quantos vem? Dá pra montar um kit com 4 presentes mano Uma caixinha de stickers aqui 4 presentes Fica a dica Fica a dica Ia ser bem legal Uma coisa barata Tá pensando em economizar Ou quer apresentar Roxy Pros seus amigos Não sabe como Mano Natalzinho Faz uma sacolinha bonita Faz outras coisas Eles vão amar A gente ganhou também Um Mano Nossa Fazia tempo que eu não pegava Esse aqui mano Tava tomando tantos outros sabores Um dos meus favoritos S de tubes mano Ou coisa boa isso aqui hein Pelo amor de Deus Esse sabor aqui ó É uma delícia mano Quem não experimentou Inclusive ele tá no meu top 10 Ele tá no meu top 10 Eu falo Eu acho que nos últimos vídeos eu falei E Tem uma coisa grande aqui mano Mano do céu Caraca a gente ganhou o nosso kit Street Fighter Nossa Pera aí Caraca gente Olha isso Uma sacolinha O nosso kit Street Fighter da Roxy Essa é a edição do Rio mano Eu acho que é a edição do Rio Pera aí Deixa eu abrir aqui Amei a sacolinha gente Olha Olha o capricho Olha o capricho da sacolinha Linda demais Linda demais A gente vai abrir aqui agora Caraca moleque É isso que tá É isso que vem tá gente A sacolinha Mano O nosso Miami Fresh Caraca Mais um pra coleção gente Amei Vamos fazer um box aqui mano Gostei da sacolinha Falta só Eu acho que dá Arachunli pra chegar mano Mas vai chegar Vai chegar Cara Eu amei a coqueteleira Vamos abrir aqui ó Um boxzinhozinho pra vocês Mano Linda demais Essa coqueteleira do que hein Velho Caracoles Linda 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 Dentro Dentro ainda tem Ó Ai gente Nosso cardzinho Colecionável Pop demais Ó É que não sei se vai dar pra pegar Ó Film Frame Apanhando né Mas enfim Cara linda demais A coqueteleira Ó Parece o chapolinho colorado Mas é o que moleque Você tá maluco Então E vamos pro que interessa né gente É muito bonito As coisas personalizadas Exclusivas Como a gente abriu do Blanca O do Ryu Faltou da Shuli E agora a gente se abriu do Ken Mas mano Miami Fresh Lindo demais E eu quero ver se é bom Mas lembrando Vai ter um vídeo exclusivo Só pra esse kitzão da Roxy Agora o tema É meio que Natal né mano A gente recebeu essa caixa Surprise Motherfucker Enfim Eu vou cortar então E vou mostrar o site da Roxy Com as promoções que tem Então vem comigo Como eu falei pra vocês mano Quer fazer um presente legal Mano Compre uma caixinha dessas Dá pra 4 amigos Assim ó De boa Eu vou até fazer um vídeo mano Com um kitzinho desse Montando uns presentinhos Uns kits Vocês vão ver Vai ficar muito legal mesmo Vai por mim Mas enfim A gente tá aqui ó Com esse é edição Street Fighter Galerinha Lembrando O cupom Rafa Nunes Dá 15% de desconto E lembrando Que são versões exclusivas Ou seja Vai sumir mano Nunca mais vou conseguir Uma coisa exclusiva Dessa aqui Tipo que eu tô com Que é o do Ken né mano Ô lindo demais Parabéns Roxy Parabéns Por ter conseguido Essa parceria com a Capcom Mano Com o Street Fighter Mano É lindo gente É lindo Não tenho o que falar Miami Fresh Vem uma coisinha do Ken Ele ó Sorrindo E depois tomando Olha ele lá Bagaceira Cara lindo Sacolinha linda Ó Quer comprar Opa Tava virado Sacolinha linda Compra já mano Garante o teu natal Enfim Como eu falei pra vocês Aqui ó Tem 20 doses Vamos ver E são os kitzinhos Né Mais uma vez falando Os stickers Os stickers avulsos Rafa Quero comprar Quero fazer o que tu falou Como é que eu faço Tem só de um sabor Esse aqui Eu acho legal Porque daí ele consegue conhecer Os 6 sabores Né A pessoa consegue conhecer Os 6 sabores que vem Então mano Tem aqui ó Cadê doses sortidas Cadê doses sortidas Tem aqui ó Só S de tubes Só chiclet battle Tem Birdie cake É muito bom Cara Pega aqui ó Sortido Cadê Aqui ó Kit rocks 20 doses sortidas Então ainda ganha Pega uma coqueteleira Né mano Braba Brabíssima Pode escolher ó Mano Essa aqui eu acho linda Essa é de luxo Que eles chamam Mas tem várias Várias bonitas Várias legais Essa também é muito Foda bagarar Esmizinho Essa eu acho linda também Esse rosa Nossa Essa aqui do de ler Então cadê Mano Tem várias Várias Enfim Digamos que você Tem escolhido a sua aí 20 stickers Eles vêm bonitinhos Pra tipo Ah mano Quer dar de presente Como eu falei Vem um de cada aqui dentro Vem 5 Ou seja Vem 5 São 4 de 5 Tenho 5 sabores aqui Lindamente Bonitamente Então Ah o cheirinho já é bom Mano Você tá maluco Então É bem legal Pra montar um kitzinho Pra dar de presente Pega isso aqui Bota um bombonzinho Faz o negócio Dá um laço Tá aí um presentinho barato E a pessoa vai curtir Vai curtir 5 sabores Diferente de rocks Então Vai por mim E lembrando né gente Quer comprar Você vai por exemplo Aqui ó Comprar Fácil Comprar Já botei aqui ó Cadê Rafa Nunes Aplicar Rafa Nunes Bonitamente Já 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 temos aqui ó Mano Ganhamos praticamente O nosso frete Com esse cuponzinho Lembrando Se você adicionar mais Ah Eu quero comprar 2 Eu quero comprar 3 kit Rafa Cara Eu sou louco Sou louco 3 kitzão Bolado Vou dar Um presente Pra todo mundo Fazer vários kits Vou começar Distribuir Vocês aqui ó Já consegue Descontão Ou então Quer os potes Eu quero pote Rafa Eu quero pote Esse novo sabor Que eu acho maravilhoso Tá no meu top 10 Também Confusão Já tá com desconto Então aproveita Mano Tem muita coisa Com desconto Dá uma olhadinha Grape Storm 79 mano Pelo amor de Deus Caraca É muito barato Aqui ó O Zumbi Juice Mano Tem muito sabor Pra vocês verem Então Só tenho que dizer Pra vocês correrem Aproveitarem E é isso Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa então foi a caixa surpresa Que eu recebi da Roxy Especial de Natal Já porque a gente tá Eu tô gravo O dia que eu tô gravando Mano É quase assim É na semana do Natal Então a gente tá aproveitando Fazendo coisa gostosa Delícia Então curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Lembrando Cupom de desconto Rafa Nunes Apareceu aqui basicamente E na descrição Então valeu Falou E fui E se inscreve no canal